No vídeo de hoje eu compartilho com vocês como eu fiz esse bolo e essa cobertura deliciosa na panela de pressão elétrica. Eu me chamo Priscila Oliveira, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, já clica no botãozinho vermelho aqui embaixo em inscrever-se e já deixem o seu like aqui nesse vídeo. Sim, bora pra receita! E antes da gente assar o bolo, a gente precisa preparar a massa. Então eu vou começar preparando a massa do meu bolo aqui. Você pode estar fazendo o bolo com massa pronta ou então preparar a massa assim como eu estou fazendo agora, tá? Eu vou estar preparando aqui e batendo na mão mesmo. E o que primeiro eu vou fazer é separar a clara da gema. Porque eu vou bater essa clara, a maior parte dela eu vou estar batendo em ponto de neve pra poder deixar o bolo mais macio, mais fofinho. E o que eu vou fazer é separar a massa do meu bolo mais macio, mais fofinho. Terminei de bater a clara, olha o ponto que eu deixo ela. Ponto de neve mesmo. Eu vou deixar ela descansando. Eu sei que não foi 100% que eu consegui bater, né? Porque acaba demorando muito. Quem tem batedeira é muito mais rápido. Mas vou deixar ela aqui descansando e agora vou preparar a massa do bolo. E pra massa do bolo eu coloquei aqui 3 gemas por enquanto, porque depois eu vou colocar a clara. Vou colocar 2 xícaras de açúcar. Tô usando uma xícara de mais ou menos uns 200 ml, tá? 2 colheres de manteiga. E agora eu mexo bem todos esses ingredientes. Ingredientes todos misturados. Agora é hora da farinha. Vou estar colocando 2 xícaras e meia de farinha de trigo sem fermento. Uma xícara de leite. E mais uma vez mexe. Se depois eu sentir a necessidade, eu coloco mais um pouco de leite, tá? Vou ver como que vai ficar a massa aqui com essa quantidade. Depois eu vou acrescentando até ficar na textura que eu quero. Tô sentindo a massa ainda pesada, então vou acrescentar mais meio copo de leite, tá? Então foram 1 xícara e meia de leite. Massa misturadinha e qual é o próximo passo? As claras? Ainda não. Próximo passo é o fermento, gente. Eu coloco o fermento antes da clara. Misturo o fermento e depois eu venho com as claras por último. Massa pronta e eu acabei de decidir que eu vou fazer esse bolo mesclado. Então eu vou dividir a massa, vou colocar aqui. E essa quantidade que eu coloquei na leiteira, eu vou colocar chocolate em pó, que no meu caso vai ser mescal. Mas você pode estar colocando aí chocolate em pó, tá? Vou colocar uma, duas, três colheres. Agora sim eu posso falar a massa pronta e eu vou trazer aqui pra minha panela de pressão. Como vocês podem ver, aqui tem várias funções na minha panela de pressão, desde arroz, feijão, até pudim. E inclusive tem aqui essa função de bolo. Eu peguei o compartimento aqui da panela, já untei e já coloquei mescal. Porque quando eu faço bolo de chocolate, eu não costumo colocar farinha. Na verdade, em nenhum bolo eu coloco farinha. Quando não é bolo de chocolate, eu coloco o açúcar, tá? E quando é bolo de chocolate, eu coloco o mescal. E agora é o momento de estar colocando a massa aqui dentro. Coloquei a massa todinha aqui dentro, ó. Olha como é que tá bonito. Espero que fique ótimo. E agora eu vou estar fechando a panela e tá colocando ela pra poder preparar. Começando pelo pininho. O meu pininho tá aqui na função liberar, mas não faz tanta importância. Deixar no liberar ou no pressurizar, tanto faz. E aqui a gente vai colocar na função de bolo, tá? E aí é só a gente clicar aqui nesse botão escrito função e apertar até a luzinha vermelha ficar no bolo. Tá em 30 minutos, eu vou aumentar pra 40 minutos. E eu vou deixar a panela trabalhar. E assim que estiver prontinho, eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? O bolo acabou de ficar pronto e eu vou abrir a panela juntinho com vocês, pra poder ver como que ficou. Uau, gente! Será que tá bom por dentro? Ó, vou colocar a faca aqui. Vamos torcer pra sair limpinho. Tô sentindo que ficou um pouquinho aqui na ponta, mas é bem pouco mesmo. Então, eu não vou deixar mais tempo. Vou pegar e vou esperar esfriar um pouquinho mais pra poder desenformar. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Gente, esse bolo tá muito fofo. Tô sentindo que eu vou conseguir desenformar esse bolo. Então, sim, bora. Deixa eu colocar aqui. Ficar por aqui por baixo. Vamos lá. Um, dois, três e... Foi. Bora ver se deu certo. Caraca! Ficou meio tortinho, mas deu certo, gente. Ó. Aqui ficou um pouquinho mais alto. Tá muito fofinho, ó. E vocês aí achando que eu só ia fazer o bolo na panela de pressão, né? Claro que não. Vou preparar agora uma calda. Tô colocando aqui o leite condensado. Uma caixinha de leite condensado. Uma colher de manteiga. E duas colheres de nescau. E agora eu venho aqui nesse botãozinho escrito timer. Clico nele e deixo esses 30 minutinhos mesmo, embora eu não vá usar. E começo a preparar a minha calda da mesma forma que a gente prepara na panela, no fogão mesmo, normal, tá? Ó, gente, já tá uma consistência já boa. E agora vamos colocar o creme de leite. Coloca aí, meu filho vai colocar pra mim. E agora vamos colocar o creme de leite. 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 E agora vamos colocar o creme de leite.